Te amo Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guiem ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus Deus, és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei na bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Em todo o tempo